A Draco, Matheus Oliveira, tá acompanhando a movimentação e vai contar pra gente. Matheus, traz todas as informações que você tem, por gentileza, querido. Exato, Manu. A Polícia Civil, por meio da Draco, realiza neste momento uma operação para cumprir 10 mandados de prisão temporária e 20 mandados de busca e apreensão. Não só aqui em Goiás, mas também nos estados do Maranhão, Paraná, Tocantins e em Brasília. Os investigados são pelos crimes de tráfico de drogas, lavagem de dinheiro e organização criminosa. De acordo com a Polícia Civil, essa investigação teve início com a prisão de um investigado em outra operação, na cidade de Itajaí, em Santa Catarina. E com base nas informações que foram colhidas no celular dele, principalmente relacionadas ao tráfico de drogas e a atuação dessa organização criminosa aqui no estado de Goiás, passou-se a investigar o crime de lavagem de dinheiro, por meio de laranja, as pessoas que faziam essa lavagem de dinheiro para os membros desse grupo criminoso. Os operadores financeiros, como são chamados. E dentre os investigados, a polícia descobriu a irmã de um indivíduo que inclusive se encontra preso na Penitenciária Federal de Catanduva. A denominação dessa operação, que é Portokali, significa laranja em grego e faz referência ao país para o qual uma dessas investigadas, a irmã desse investigado, viajou recentemente, local em que inclusive ostentou uma vida de luxo. Nas redes sociais dessa investigada, a gente também tem várias imagens que mostram ela viajando pelo mundo, vários pontos turísticos, onde ela ostenta de fato uma vida de luxo com esse dinheiro que foi possivelmente oriundo da lavagem de dinheiro. Inclusive, ela nem está aqui no Brasil, ela está no exterior e ela não foi encontrada. Em residências ligadas a ela, a polícia apreendeu dois veículos, inclusive veículos caros, veículos de luxo. Eles estão aqui na Draco, a gente fez até algumas imagens dele ali dentro. Mais informações serão repassadas mais tarde pelo delegado responsável por esse caso. Haverá uma coletiva de imprensa e a gente traz todas as informações aqui na Record TV. Manu, a gente vai continuar acompanhando. Mas detalhe, uma vida de luxo bancada pelo crime organizado. Manu, volto com você. E o que mais chama a atenção é que esses criminosos não costumam tentar esconder, né, tudo isso. E, aliás, é justamente o fato deles gostarem de ostentar tanto que acaba chamando a atenção da polícia. Obrigada, Matheus. É a tal da vaidade, né, que destrói as pessoas.